Em 2018, na verdade, eu já conhecia o Lucas, que é meu sócio, Lucas Portela, né? Na Céu Azul. Conhecia ele aí desde 2015, nessas casas colaborativas, nesses lugares aí malucos por onde a gente andava no Rio de Janeiro, que trabalhava muito com inovação. E aí a gente resolveu começar a trabalhar mais juntos. E aí a gente abriu a Céu Azul Facilitação, que é justamente para isso, né? Para se estruturar de uma maneira mais robusta e juridicamente, porque eu vi que o mercado cresceu muito e tinha muita demanda. E aí o Lucas começou a trabalhar comigo também, fazendo dupla para os projetos de facilitação visual. E aí desde então a gente tem a Céu Azul e faz vários projetos. Agora a gente já fatura bem mais. Ano passado, que foi o ano de pandemia, a gente chegou a faturar 300 mil reais num ano. Então a gente trabalha com mais pessoas também, chama as pessoas por projeto para que a gente possa atender mais gente. E aí estou contando isso tudo para vocês, dividindo justamente para explicar que você que gosta de desenhar, você pode trabalhar com facilitação visual. E que eu vejo que o mercado está crescendo cada vez mais. Eu sei que algumas pessoas se sentem um pouco inseguras por conta dessa questão de estar tudo online. Mas existem várias maneiras de você poder trabalhar online, mesmo desenhando um papel, não precisa ter iPad, sabe? Então...